O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês nesse dia. E vocês já observaram que o meu estúdio hoje está espetacular, como diz, espetaculoso. Muitas crianças, nós estamos com o professor aqui, Carl Ferreira, e hoje nosso assunto vai ser bem bacana. E eu convidei o Carl Ferreira para o programa pelo trabalho social que ele faz com as crianças. Ele é vigilante noturno, mas nas horas vagas ele vai falar para vocês tudo o que ele faz. Mas eu gosto muito, o programa da Tamires tem isso também. Nós gostamos de fazer o trabalho social, mostrar o que as pessoas podem fazer para aquelas que às vezes não podem nem pagar uma academia, ou pagar qualquer eventualidade, uma aula de dança, a capoeira, mas gostaria muito de fazer uma aula de balé. Então, tem pessoas que dedicam o seu tempo fora do seu trabalho, que tem que ter o sustento em casa, né? Mas ele dá um jeitinho das horas vagas ainda fazer algo mais, né? Que é o trabalho social. Então, nós estamos com o Carl Ferreira. Ele é professor de jiu-jitsu, contra-mestre de capoeira, vigilante noturno, e também, claro, como eu falei para vocês, tem o trabalho social. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês. Lembrando que a CCS Decorações tem tudo o que você precisa para a sua festa. Vai fazer aquela festinha legal, lá vocês vão encontrar embalagens para os docinhos, para os salgados, bailarina para pôr aquele bolo, aquela torta deliciosa e muito mais. Ah, porcelanas maravilhosas. Eu amo as porcelanas que tem a CCS Decorações. Lembrando vocês também que quando chega Páscoa, chega o Natal, tem tudo o que você possa imaginar do bom e do melhor. E lembrando que eles dão curso de balões, balões com hélio, com gás hélio, balões personalizados. Você vai fazer uma festa chique, maravilhosa, mas quer colocar aqueles balões lindos? É com a CCS Decorações. Eu volto já. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o professor, o professor Cal. Vamos saber um pouquinho da história dele. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Até que enfim, deu certo, né? Deu certo. Acho que faz uns dois meses que a gente está tentando, a gente está ensaiando aí para fazer uma pédia. Show. Você é o vigilante noturna? Exato. Há muito tempo? 15 anos. 15 anos. Na mesma empresa ou não? Não, na verdade, prestei serviço em várias empresas, né? Hoje faz um trabalho autônomo com uma equipe de seguranças. Ótimo. Todos. E, além disso, você arruma um tempinho para fazer o trabalho social? Isso, exatamente. Já desenvolvo aí praticamente mais de 15 anos, né? Eu estou há 26 anos na capoeira. Em 2004, iniciei o jiu-jitsu também, né? E nesse tempo aí, sempre a gente... Um, por causa dos meus filhos, né? Eu tenho filhos aí de 22 anos, né? Casados. Mas por causa deles, a gente sempre começamos aí a fazer um treinamento em casa. E depois começamos a buscar espaço, que seria associações, né? E assim agora começou a vir. Vim os alunos, desenvolver. Tem alunos aí de... Já comigo quase 4 anos aí, né? Alunos novos, iniciando também. E sempre a gente buscando isso, né? Apoio da sociedade, né? Mas sempre o nosso foco é sempre o respeito, né? A disciplina, respeito. Alunos meus aí sempre tem que estar bem na escola, né? Desde as notas boas, comportamento. E graças a Deus eles estão... Isso é primordial, né? Isso. Eles estão sempre buscando sempre o treinamento, viajando comigo. Ano passado a gente estava em Cascavel, né? Representando Foz do Iguaçu. Faz dois meses aí, o Arthur ali, recebeu uma medalha de jiu-jitsu. Foi bem na luta. Aí em agosto nós temos um campeonato de... Em Londrina. A professora Fátima aí está vendo nós. O Machete estamos chegando aí. Em agosto vamos chegar aí em Londrina. E também Foz do Iguaçu vai ter um campeonato de jiu-jitsu. Também aí. Vai ter uns dois aí que vai lutar também. E as meninas aí. As meninas. Pois é. Elas têm que idade? A Caone tem 13 anos. Né? Tequinas, pode falar. 12. 12? 12 aninhos. Nossa. São? Espoletinha. Meninas grandes? 9. 9 aninhos. Por que você chama de Espoletinha? É, na capoeira tem um apelido, né? Ah, é? Seria quase o nome. O capoeirista tem, todos têm um apelido. Ela é Espoletinha por quê? Chegou com aquela vergonha, de repente, pau! Né? É prima da Taquinas. Eu acho que tá mais pra pipoca, então, tá? Temos a pimentinha. É? É a mais pequena, começou faz duas semanas. A vizinha é ardida. Uhum. Esse aqui é o nosso gigante. É o gigante. Começou também, chegou a mãe, viu? Na nossa aula de capoeira. E, ah, vou tentar, né? E deixou eu o gigante com a gente. Já faz quanto tempo, gigante? Você tá com nós? 8. 8? Hum? 8 anos. Sim. 8 anos? 8 anos. Nossa, gente! Mas você tem um jeitinho de ter 8? Você tem mais de 8? Tem. Quanto? 10? 11? 11. Ah, pensei que ia falar assim, eu tenho 15. Essa é a figura da nosso projeto. Você trabalha com crianças especiais também? Sim, bastante, graças a Deus. Eu tenho bastante o pessoal do autismo, né? A gente desenvolve também um trabalho mais, assim, mais concentrado com eles. E a gente fala assim, eu fico assim, às vezes, nos bastidores você pensa, nossa, que top, né? Chega eles, assim, com aquela vergonha, condenação motora, assim, bem básica. Quando vem em 2, 4 meses, eles acompanham a gente, todos aí. Tá sempre acompanhando, a gente fica muito feliz pra isso. Com certeza. Eu tá, não posso deixar de citar também, ano passado eu entrei num projeto, no Foz do Iguaçu, chamado Foz do Fazendo Arte, né? Pela Fundação Cultural, onde eu desenvolvo um trabalho no Érico Veríssimo, no João XXIII e no Coves Cunha, né? Tô com 480 alunos dentro da escola. Nossa. De fora, de aqui, são os alunos do Projeto Social, né? O Iparaná. A você dá conta? Graças a Deus, de segunda a sexta. Você trabalha só à noite? Só à noite. É... E durante o dia você se dedica a eles, então? Isso. Aos seus alunos? Alunos durante o dia, né? Sábado e domingo, às vezes, domingo também. Eu falo que é a segunda família, né? Imagino. Eu falo trabalho social, mas é tudo gratuito? Não paga uma taxinha todo mês? Sim, na verdade, assim, a gente tem alunos que não pagam mensalidade, né? Chama de bolsa, né? Sim. Daí, o resto, eu sempre tô correndo até de apoio também, né? Às vezes, tem alguém que ajuda ali na política, dá uma forcinha ali nas camisetas, né? Pra eu não acobar o preço atual, que hoje tá tudo mais em conta, né? De também, o projeto que eu faço parte aí também, às vezes, dá uma ajuda, exemplo, né? Fizemos um campeonato aí em... Que mês que foi, galera? Já viu? Ah, o campeonato aí. É... O projeto cedeu lá... Que veio um ônibus de Cascavel, né? Foi esse ano. Foi esse ano. É... Veio um ônibus de Cascavel, eu trouxe 45 alunos, né? O moço, a gente tem uma passagem, né? De sempre a gente... Eu, assim, até 15 anos atrás, eu tinha o maior vergonha de ficar pedindo, né? Pedindo, assim, ó, me ajuda na gasolina, me ajuda, assim... Mas eu vi que o trabalho social é assim, tem que sempre estar disposto, assim, de pedir e ajudar as pessoas. E começou a desenvolver. Então, assim, vez em quando, sempre estou aqui. Então, a senhora, eu vi lá, fazendo uma reportagem interessante, falei, nossa, que legal. Falei com meus alunos, falei, vamos lá participar, né? E estamos aqui. Se dava pra fazer uma matéria com eles, claro que dá. Por que não? Eu gosto do trabalho social também. Eu admiro muitas pessoas que têm esse tempo, que ela dedica o tempo dela, uma parte do tempo dela, para trabalhos sociais. Tem muitas crianças esperando por isso, né? Muitas crianças não têm aquele dinheiro, os pais não têm dinheiro para pagar um curso, né? Exato. E daí encontram pessoas que nem você pela frente. Mas é como você falou. Tudo a gente tem que estar pedindo ajuda mesmo, porque, às vezes, a administração, né? Não tem aquela verba para direcionar para as escolas, né? Os trabalhos sociais. Mas, enfim. Agora, você, o que você sempre gostou, mas o que que te levou assim, que te despertou? Eu vou ser professor de crianças que precisam de mim, por exemplo. Foi essa a intenção de... Quando eu comecei em 96, eu comecei na Guarda Mirim. Ainda existe aqui em Foz do Iguaçu. A Guarda Mirim é tudo de bom. Fiz a matéria em Sigiso lá em Marama. Que legal. Existe ainda a Guarda Mirim em Foz do Iguaçu. Daí, um professor fez uma apresentação ali, né? E eu, como guardinha, olhei. Mas não tinha muita bola. E ele, deu de dedo aí, vem cá. Entra na roda. Eu... Tudo assim, ué, né? Logo que eles fizeram aqui. Eu jogo eles na roda. Entra na roda. Eles ficam assim, quando vê, agora eu tenho que falar. Estão todos envolvidos. Para, sai da roda. Sai da roda um pouquinho. Ela fica fominha, que a gente fala. E eu comecei, né? Com intenção. Foi indo, foi indo. E quando eu fiz 22 anos, né? Eu se interessei. Falei, nossa, eu acho que eu consigo dar aula, né? De... Comecei os alunos. Primeiro pega tudo a família, né? Vamos, vamos. De quando viu as pessoas que acreditou. E tem alunos aí que hoje passam por mim aí, já com a família feita. O professor, o reconhecimento, entendeu? Então, assim, gostei. Gostei e gosta ainda, né? Como fala, tem um trabalho de vigilante. Outra coisa que eu gosto de fazer. Mas dar aula, ensinar, viajar. Amo o que faz. Amo o que eu faço. Graças a Deus, que bom. Graças a Deus. Verdade. Outra coisa também que eu queria citar, ontem nós fizemos uma filmagem, que veio um rapaz de Rio de Janeiro, convidou, ou seja, não poderia, né? Até o convite do mestre Nescau aqui de Foz, né? Eu montei apelido, gente. Geleia, Nescau. Geleia, isso mesmo. Falta o pão. Pãozinho. Pãozinho, acho que tem pãozinho. Não, não tem, não. Dele, fizemos um vídeo ontem, a campanha do Contra o Câncer, né? Apoio, né? Fizemos um apoio lá, fizemos um axé com o pessoal do Jiu-Jitsu e da Capoeira. Tem alguns artistas aí, né? Que mandaram. Então, assim, é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Tem esse sistema na Esquadrão Caveira de Foz, convidou pra gente fazer uma apresentação na PAI, né? Na PAI, aquele negócio lá, né? É, na PAI. Fomos também. Então, sempre a gente tá fazendo. O que é social? É o Contra a Mescal e os meus alunos tá dentro. Ótimo. Eu vou para o comercial e eu volto já já com a minha turminha, porque hoje eu não estou trabalhando sozinha, né? Hoje eu estou com um time legal mesmo. Volto já. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança pro Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial, agora vamos saber o nome dessas pessoas e o que faz. Se é capoeira, se é jiu-jitsu, se você faz as duas coisas ou não. Tudo bem contigo? Tudo. Qual o seu nome? Cauane. Cauane. Você está na capoeira ou no jiu-jitsu? Nos dois. Nos dois? E gosta? Gosto. Quanto tempo? Bom, o jiu-jitsu eu comecei faz uma semana, duas, três semanas. Nossa, um pouquinho então. É. Recente. E capoeira faz uns, uns, é, uns dois, um ano. Tá bom. E você, qual o seu nome? Fernanda. Olha o olho da Fernanda. Fernanda, quanto tempo você está na? É, um ano e dois meses por ali. Nos dois? Não, só na capoeira. Só na capoeira? E gosta? Gosto. É? Você faz, há quanto tempo dura a aula? Uma hora e meia, duas horas? É, uma hora ali. Uma hora? Sim. Tá. E você? Meu nome é Arthur. Teu nome é Arthur. Quantos anos você tem, Arthur? Oito. Oito? E você com que idade tem? Doze. Doze? E você tem? Oito. Oito. Há quanto tempo você faz aula? O jiu-jitsu, um ano e meio. É? E capoeira? O capoeira é três anos. Você acha que é importante fazer capoeira e jiu-jitsu? Eu acho. É? Só alguma, alguma pessoa pensa que não é importante, só que a minha é importante. É importante? É, eu também acho que deve ser importante. Fica bem rapidinho, não fica? É? Hum. Você toca, pandeiro? É? Hum. Toca um pouquinho pra mim, só um pouquinho, toca. Toca. Beleza. Adorei. Toca bem. Passou no teste. E você? Qual o seu nome? Meu nome é Ricardo. Quantos anos o Ricardo tem? Dez. Dez anos? Tudo turminho assim, mais ou menos, né? Doze, treze anos. E você? Zonho em verde. Meu nome é Lorenzo. Lorenzo. Olha, o Lorenzo também tem um olho diferente. Você foi pra praia, né? Foi, né? Olha que pele linda que ele tem. Broseadinho, olhinho verde. Bom, professora a gente já conhece. E você? Qual o seu nome? Wesley. Wesley. Quantos anos você tem, Wesley? Oito. Oito anos? E você está na capoeira ou no jiu-jitsu? No jiu-jitsu. É? E gosta? Gosto. Você acha que é importante praticar isso? Essa modalidade? Você gosta? Sim. É? E quando chega a hora de ir pra aula, você fica feliz? Ou você quer ficar em casa? Em casa. Em casa? Mas eu amo mais ficar em casa. É? Mas a escola eu não sei não. Criança é sincera. Mas você sabe que isso é muito importante? O estudo é muito importante. Mas cursos também são importantíssimos na vida de uma criança. O que eu não acho legal é, por exemplo, a criança querer ficar em casa e ficar só no celular. Pega o tablet lá, fica assistindo desenho, filminho. Né? Então, isso não é legal. Eu acho que as crianças, elas têm que estudar, mas tem que ter uma ocupação bem legal também. Né? Paralelo aos estudos. Você está em que ano? Hã? Você está em que ano no colégio? Segundo, terceiro? Ah... Na escola. Segundo. Segundo? É? E você gosta de estudar ou também não gosta? Eu gosto. Gosta? É? Você gosta dos amigos, tudo? Gosto. Ah, então tá bom. E você? Como é que é o mesmo? A espulhetinha. A espulhetinha. Eu vou te chamar de pipoca. E daí? E você, que idade tem? Nove. Nove? E você está fazendo os dois? Jiu-jitsu e capoeira também? Não, só capoeira. Só capoeira? E você gosta? E o que que você toca na capoeira? Hum? Você toca esse... O que que é esse instrumento? Qual o nome dele? A vergonha. É um balaio de coquinho. Caxixi? Caxixi. Caxixi. É isso, professor? Isso. Caxixi? Caxixi. O que que tem dentro do Caxixi? As bolinhas de vidro? É, nós falamos bolinhas de mico, na verdade. Na mata. A gente encontra. E como é que toca esse instrumento? Ele embalco? Aqui, ó. Tem que tocar os dois daí. É. Na verdade, ali é o kit, né? É a baqueta. Você sabe tocar? Caxixi. Isso. Ah, isso faz parte? É isso, faz parte. E o dobrão. Isso. Todo isso aqui. E vai sair. O que é que é uma cabaça? O que é que é uma cabaça? A cabaça no mundo da capoeira. Na roça, antigamente, é chamada porungo. Porungo, sim. Lembro. Eu lembro dos dois também. Isso. Isso aqui é uma verga normal. Hoje em dia, por causa do desmatamento, então vem uma verga especial. Não é que é madeira que a gente corta. Entendi. Sim, já vem especial. Ela vem trabalhada já, lisinha. Isso. E uma madeira que não vai bater tanto no meio ambiente, né? Sim, entendi. E isso aqui é um arame de pneu de carro. Ah. Isso. Não é tipo uma corta violenta. Isso. Não é corta. Nossa, é bem esticadinho. Muita dúvida é isso aqui. A gente corta o pneu aro tipo 12, 13, quer dizer, e a gente faz manual. Corta o arame pra fazer. Não serve aquele arame de varal. Tem que ser no pneu de carro mesmo, né? Faz que nem um aço. Isso, é um aço praticamente. É um aço. Aham. E tudo isso aqui saiu, o berimbol é em cima da capoeira praticamente, né? É. E você sabe tocar tudo isso? Então, por favor. Aqui fala e tem que mostrar. Mata a cobra e mostra o pau, como dizem. Isso aí. Eu vou tocar com ele. O programa acaba. Você tem espaço que chega aqui? Como é que você vai segurar isso? Você tem que segurar aqui e segurar aqui também. Não. É isso? Isso. É mais ou menos isso, professor? Isso. Tá, professor. Toca aqui. Ele faz uma... Isso. Ele faz uma coisa, você faz outra. Isso. Acertou? Mão pequenininha. Tá meio em dúvida aqui, né, guerreiro? Aqui, ó. Essa mãozinha aqui. Mais embaixo. Isso. Isso aí. Vambora. Tchitim, tchim, 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 tchim. Tchim, tchim, tchim. Ciposa, né? Hahaha. Bater palma é uma forma da gente ajudar e de dar mais vida, né? Porque se a coisa não tá muito boa aqui, a gente ajuda nas palmas, não é? Mas é muito bom. Isso é um guerreiro. Crianças lindas, crianças saudáveis, né? E fazendo o que gosta. Você é que nem ele, assim, não gosta muito de... Você? Não, eu gosto. Gosta? É? Chegou aquela hora, você... Você não gosta de capoeira, cara? Eu gosto. Então fala. Esse vermelhinho aqui é de nascença, né? Com vergonha. Que bonito, né? É um homem diferente. Mas que bacana esses instrumentos. E o interessante em tudo isso, professor, é que os instrumentos não são instrumentos caros, né? Acho eu. Na verdade, assim, o mais caro se chama atabaque, né? Aí, mais ou menos, o valor de novecentos a mil reais, né? É um trabalho manual também, né? Madeiras especiais, pele de animal, né? Também igual aqui, o pandeiro, pele de animal. É, couro. Isso. Uma pele de animal. Isso aí é pele de cavalo. Aham. Né? Muito bacana. Tudo muito lindo. Isso é tudo artesanal. Crianças lindas, maravilhosas. Vamos fazer o seguinte. Vocês querem mandar beijo pra mãe? Quem que quer mandar beijo pra mãe e pro pai? Mandei. Hein? Pro papagaio, pro cachorrinho. Sem problema, pode mandar. O papai é um pincetado. É seu pai? Mandei gigante. Agora que eles falam, ok? É meu pai. Por isso que você tem que aprender mesmo, né? O pai está em cima. Está exigindo. Mas, eu... É assim, eu acho, né, professor? Que não dá pra ficar muito em cima. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, tem que deixar pela vontade e tem que gostar. Tem que amar aquilo que você vai fazer, aquilo que você se propôs a fazer, né, e desenvolver. Tanto na capoeira, quanto no jiu-jitsu. Tudo que é forçado não funciona. Manda um beijo lá pra mãe, diga. Quer mandar um beijo pra mãe? Como é que chama a sua mamãe? Wanderleia. Wanderleia? Gomes Kunderius. É? E o pai? O meu pai é o Tom Piri dos Santos. É? Aí eu considerei-se beijados e abraçados pelo programa da Thames, pela equipe toda. Você quer mandar beijo pra mãe também? Não? Pra ninguém? Nem pra professora? Sim, sim. Ela não quer mandar beijo pra ninguém. A pipoca aí é invocada. A pipoca. Quer mandar beijo? Pra minha mãe, o nome dela é Jaqueline e pra toda a minha família. É? Que mora no Morumbi 3. Morumbi 3. Aí, olha, já sabe. E você? Quero mandar beijo pra minha mãe Alice e pro meu pai João. E pros meus irmãos. Minha namorada nada? Sim. E você? Mandar um beijo com a minha mãe. E pro meu pai? E com o meu pai. Eu não vou pedir pra você mandar beijo pra namorada, porque seu pai tá aqui, daí ele vai te dar um cascudo na hora que sair do estúdio. Fazer uma gracinha. E você quer mandar beijo pra quem? É, quero mandar beijo pra minha mãe, Eliane, e pro meu pai. E pro meu irmão. É. E você é apaixonada pelo que faz também, né? Sim. E você? Quero mandar beijo pra minha avó, pro meu avô e pro minha toda a família. Ótimo. Então é isso aí, gente. Professor, você quer deixar endereço de plataformas pra que as pessoas te encontrem? Como que as pessoas vão te encontrar? E se caso, as crianças que queiram fazer aula contigo, se tem espaço ainda, como fazer? Primeiro quero mandar um beijo pra minha mãe, né? Que ela tá de aniversário, a Vera Lúcia. Mãe, te amo, tá? Eu uso espaço no portal, né? É terça e quinta-feira. Vai achar eu também no Instagram, o Guerreiro Cal. No Facebook, Conta Mestre Cal, né? Era mais? Era isso. Era isso. Beijo pra mãe, pro pai. O endereço você já deixou onde que as pessoas vão te encontrar? Vocês estão no Instagram? Isso. No portal da Foz. Ali é o trabalho social, né? Falar nisso, como que, que matéria que eu fiz que te chamou a atenção? Foi com o professor Marcos, lá de Moarama, também? Também é aquelas bastante de dieta, né? Dieta, essas coisas. Hoje em dia, eu fiz muito, por mais que a turma é mais molecada, mas sempre que eu tô falando, hoje em dia, o esporte é pra saúde. Antigamente, ah, pra manter o corpo bonito. Não. Pra saúde. É saúde, qualidade de vida. Exato. Depressão hoje tá sendo muito, muito. A gente, eu fui fazer uma viagem, faz uma semana, em outra região aí, fiquei sabendo que, ah, um professor fez tal coisa, assim, fez essas coisas, porque é depressão. Então, a gente tá, tá num círculo que, desde adolescente, tá já fazendo isso aí, né? Por isso que a gente faz uma arte marcial, faz uma capoeira, faz um balé, faz um violão, faz qualquer outra atividade, mas faça, né? Tem alguma dúvida, sempre chamam uma pessoa e conversam com a pessoa, entendeu? E eu tenho alunos aí que, como eu falei, começou, tem muitos alunos do autismo, muitos alunos que começaram com vergonha, não conversaram nem com os pais, chegou e desenvolveu dentro da nossa equipe. Então, assim, esse que a gente fica feliz e sempre a gente fica atento. Verdade. Crianças, muito obrigada, crianças, adolescentes, né? Muito obrigada pelo carinho ter vindo aqui, tá bom? Você que tocou, né, dois instrumentos aí, eu fiquei muito feliz da sua apresentação. Tá tudo certo. E até uma próxima, né? Quem sabe um dia vocês estão aí na praça, algum lugar se apresentando e se eu estiver por aqui, eu estarei lá registrando. Muito obrigada. Não desistam de fazer o que fazem, que é o estudo e também o que o professor Cal está fazendo aí, né? O mestre Cal está, ele se dispôs a você, ele está se doando para que vocês façam algo de importante na vida. Então, isso é muito bom. Eu fico por aqui, deixando o meu beijo, meu abraço. Muito obrigada por ter ficado conosco até este momento. E nós vamos encerrando com o professor tocando um pouquinho para a gente. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, nós acompanhamos essa matéria muito bacana aqui, né? Com o professor Caú Ferreira. É Caú ou Caú? Caú. Caú. Professor Caú Ferreira, né? Um mestre de Egito e capoeira. Eu vou para o comercial e eu volto já já porque nós temos mais matéria para vocês. Pouco, concorra a milhões, lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Oi, gente linda! Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a Rosinere Schmidt e vamos falar sobre a harmonização facial, que é o assunto do momento e cada uma delas, quem trabalha com harmonização biomédica estética, elas têm as suas particularidades. E é isso que eu gosto de ir em busca, é isso que eu quero descobrir e elas têm. Pode escrever. Tudo bem contigo? Tudo bem. Tudo bem. Como é bom olhar para um rostinho que não tem ruga, né? Tudo bonitinho, lisinho, tanto rosto quanto um colo bem ajeitadinho. 38 aninhos hoje. Sério? Ela está de Aníver, é verdade, ela tinha até comentado comigo, é bem no dia do meu aniversário, a entrevista. Que Deus te abençoe. E felicidades. E que o seu caminho brilhe cada vez mais. Obrigada. Então vamos começar. Aqui muitas pessoas, muitos profissionais passam e falam sobre a harmonização facial. Mas o que é de verdade uma harmonização facial? Então, Camila, as pessoas acabam confundindo um pouquinho, falam, ai, fazer a harmonização, às vezes eu vou preencher o lábio. Você está fazendo uma harmonização também, né? Mas a harmonização facial, ela engloba um todo, a face inteira. Por isso que a gente fala harmonia, é a harmonia do rosto. Exatamente, harmonizar a face, né? Então, às vezes um lábio que não está muito proporcional, ele está fininho, então a gente faz um preenchimento, né? Deixa ele mais harmônico. Às vezes é um queixinho que está um pouco retraído, então a gente faz o preenchimento, traz esse queixo um pouco mais para frente, né? Harmonizando. Então a harmonização, ela é um conjunto, ela engloba toda a face, né? A gente pode estar fazendo a harmonização facial de acordo também com a necessidade de cada paciente, né? Tratando umas ruquinhas, tratando a pele, tratando os sucos, né? Então tudo isso, ele é a harmonização. Então, é para vocês observarem que as coisas às vezes não são bem daquele jeito que todo mundo imagina, né? Fez o lábio ou uma toxina botulínica, já fez a harmonização facial. Tem todo... É, é um conjunto de situações, né? E qual a diferença entre, já que eu falei, né? Toxina botulínica, que eu acho que é uma das coisas, é um dos produtos de beleza, vamos falar assim, mais usado hoje, que é a toxina botulínica, o famoso butox. Vamos falar um pouquinho dele? Vamos. Porque ele é maravilhoso. Isso, né? Quem não ama, né? Verdade. Então assim, primeiramente a gente precisa explicar que botox, ele é uma marca, né? Isso. Então acabou sendo conhecida, mas na verdade você está fazendo toxina botulínica. Isso mesmo. Hoje existe vários no mercado, várias marcas de toxina botulínica. E que não é preenchimento. Exatamente, é preciso também para essa distinção, né? E o botox, ele é o carro-chefe hoje na clínica, né? O que todo mundo hoje está fazendo também, está procurando. As pessoas começaram a entender um pouquinho a importância de estar fazendo o botox preventivo, né? A toxina botulínica preventiva. Para não quebrar a pele. Exatamente, exatamente. Porque o que acontece? Quanto mais movimento você vai tendo, quanto mais movimento essa pele vai dobrando ali, ela vai criando uma cicatriz. Então às vezes a pessoa fala assim, não, eu não vou fazer toxina botulínica, porque eu não tenho muitas ruguinhas, né? E daí ela deixa para procurar quando o estágio dela já está bem avançado. As ruguinhas dobraram. Exatamente. Quando as ruguinhas ali, elas já se... Multiplicaram. Isso. Mas é bem assim. E gerou uma cicatriz. Então muitas vezes a gente precisa complementar tratamentos. E a toxina botulínica, ela não deixa de agir por si só. A gente precisa de outros tratamentos para poder complementar e para poder minimizar as ruguinhas. Verdade. Você faz preenchimento facial também? Também. Também. Adoro fazer tratamentos com preenchimento. Agora, você faz o lift temporal também, o não cirúrgico? Faço também o lift temporal. Qual dos dois é melhor? Também, eu hoje prefiro a técnica de preenchimento. E se você... Vamos falar que você vai optar pelo preenchimento facial. Eu já fiz há muitos anos atrás. Eu fiz em Curitiba até quando eu fiz. Acho que foi no ano 2000. Eu gostei muito, muito. Porque na época eu tinha emagrecido 34 quilos. Então, para mim, foi muito, muito importante na época. E durou um bom tempo. Ele ficou legal por um bom tempo. Por isso que eu acho que o preenchimento facial é bem mais interessante do que você fazer o lift temporal, né? Que é quase um efeito cinderela. É algo meio de momento. É pouco tempo. E o preenchimento, ele fica legal por um bom tempo. O que que acontece? O lifting temporal, eu gosto hoje de fazer... É como se fosse a cereja do bolo, né? Então, não adianta muitas vezes você estar fazendo o lifting temporal como a primeira escolha. Muitas vezes você precisa preparar essa pele antes, sustentar essa pele antes, né? E aí, sim, optar por estar fazendo o lifting temporal. Agora, o lifting temporal, não cirúrgico, tem o cirúrgico também. O cirúrgico dura bem mais, eu acho, né? É, o cirúrgico, ele já deixa uma... É quase que uma plástica, né? É uma plástica. É uma plástica, né? Então, o lifting, ele é com fios. Fios de sustentação. Exatamente. A gente coloca fios de sustentação nessa região aqui, né? Por isso que a gente fala temporal, porque... Na têmpora. Isso. Ele fica ancorado no couro cabeludo, né? Isso, você sustenta, né? Toda essa região da face. Verdade. Às vezes, se a face, ela tá muito flácida, muito pesada, você não consegue o efeito esperado. Não, você está começando... Você está em movimento, né? Isso. Então, eu vejo assim que... Que ele vai dois, três meses, ele já vai laceando. Se a pele não estiver muito preparada... Ela vai, vai perdendo. Vai perdendo o efeito. Tem idade pra fazer isso? O lifting temporal? Não. Não tem idade. Não tem idade. Não tem idade, mas tem as indicações. Não tem idade, né? Ok. Vamos falar do bioestimulador de colágeno. Eu tenho... Eu já fiz matéria lá em Foz a respeito do assunto. Mas diz que é muito, é muito importante a gente fazer o bioestimulador de colágeno. Tanto homem quanto mulher. Exatamente. Gente, não é só pras mulheres. Hoje, o tratamento se estende para os homens também. Os homens gostam de ficar bonitos também, né? Depois outra. Cá entre a gente. A mulher está bonita? O homem também tem que estar. Concorda? Verdade. Verdade. O bioestimulador, hoje eu falo que se as pessoas entendessem o quanto... É importante? É importante. Elas fariam isso bem mais cedo. Você ia correndo para a clínica agora. Não sei se ia achar alguma aberta, mas enfim, até amanhã. Exatamente. O bioestimulador, então, ele vai fazer o rejuvenescimento, né? Ele vai ativar ali novamente as células a produzirem o colágeno. Vai melhorar a elastina, ele deixa com um vício, né? Eu fiz, foi o quê? Há quatro, cinco dias atrás. Então, não deixa marca, não deixa cicatriz em nada. É um procedimento muito tranquilo, é um procedimento também muito... Não te tira do trabalho? Não, não. Não tira do trabalho. É bom, hein? Né? E é perfeito. Porque, assim, nós vamos perdendo o colágeno no decorrer do passar dos anos. Diz que a partir dos 23, 25 anos já. Exatamente. Triste, hein? Mas é verdade. Então, imagina que você nasce ali com o teu banco cheio de colágeno. À medida que você vai envelhecendo, você vai tirando dessa poupança, mas você não está repondo mais. Você está consumindo sem você repor. Vai chegar uma hora, essa conta não vai bater. E quando a gente vai se olhar no espelho, você já vê aquela face bem derretida, aquele rosto, né? Com aspecto de cansado. Aí é onde bate o desespero. Então, eu falo, hoje é muito melhor que você previna o teu investimento prevenindo. Ele é muito menor do que o investimento para recuperar esse tempo perdido. E ela falou tudo. Né? Isso. Diz que todos nós devemos fazer essa poupança. Todos nós. Porque quando você precisa, está lá, né? Mas sempre repondo. É a nossa manutenção. É fazer, mas temos... Enquanto e quanto tempo? Acho que fala manutenção, é isso, né? É. Você tem que estar refazendo, né? Exatamente. Na verdade, você não deixa de envelhecer. Sim. Dia após dia. Então, não é algo que você vai fazer, por exemplo, vou fazer hoje e vou fazer daqui a cinco, dez anos. Né? Depois a gente recomenda aí uma sessão a cada dezoito meses, mais ou menos, para manutenção. Dezoito meses? Dezoito meses. Então, é um benefício muito interessante. É um bom investimento, hein, gente? Vale a pena. Sempre. Né? É o nosso cartão de visita. Exatamente. O nosso cartão de visita é o nosso rosto. É o nosso rosto, exatamente. É o nosso cartão de visita, né? Sim. Você vai conversar com alguém, o que chega primeiro? Nosso rosto. E tem algo melhor do que você se olhar no espelho e você estar feliz consigo mesma? Né? Hoje eu olho, assim, é... Eu acho que eu tenho muita coisa ainda para melhorar, né? Estou melhorando aos pouquinhos. Mas, às vezes, eu pego as minhas fotos de 30 anos e eu falo, nossa, eu envelheci muito bem. Envelhecer com qualidade. Estou envelhecendo bem. Estou envelhecendo de uma forma mais saudável, né? Entender também que alimentação, ingestão de água, né? Tudo isso também é essencial. O nosso corpo, ele transmite de dentro também para fora. Verdade. A gente precisa desse autocuidado também. Verdade. Você falou algo, que uma vez uma atriz falou isso para mim, numa entrevista. Dersi Gonçalves. Olha! Verdade. Ela estava com 90... Acho que 89, 90 anos, acho que foi isso. Numa entrevista, ela falou... Até que houve uma pergunta, né, para ela. Ela falou que nós temos que cuidar de dentro para fora. Isso é primordial, ela falou. Isso. Nós temos que estar jovens lá dentro para mostrar aqui que nós estamos jovens. Não é daqui para dentro, é de lá para cá. Então, é muito interessante. Nós estamos falando sobre o lift facial temporal, que é fio de sustentação. Exatamente. O fio PDO também é um fio de sustentação, mas é feito diferente? Tem o fio, né, para lifting temporal não cirúrgico. Ele pode ser também o fio de PDO. Nós temos os fios de PDO que ele possui umas garrinhas. Sim. Para poder fazer a sustentação também. E nós temos os fios de PDO liso. Hoje, o que eu mais utilizo na clínica são os fios de PDO liso, para fazer justamente o estímulo de colágeno. Esses fios de garrinha, muitas pessoas vão lá na clínica procurando também e falam, ah, eu quero levantar toda a face, deixar a erguidinha, né, com fiozinhos de PDO. A gente precisa entender que são algumas garrinhas ali. Ele não tem aquele potencial de levantar toda a estrutura anatômica ali da face, todos os tecidos da face, né. Então, ele tem um efeitozinho, mas ele não tem uma durabilidade muito boa. O que vai acontecer é o estímulo de colágeno produzido por esse fio, né. Mas entre o estímulo de colágeno do fio com garra e o fio de PDO, eu tenho a minha preferência, que são os fios de PDO. Pode vir outro profissional, ou os fios de PDO liso, tá. Pode vir outro profissional e falar assim, não, a minha escolha é pelos fios temporais com, os fios de PDO com garra, né. Vai da habilidade do profissional também, vai do conhecimento do profissional, né. Hoje, pelos meus estudos e tudo, eu vejo muito mais benefícios com os bioestimuladores de colágeno e os fios de PDO. Tem regiões da nossa face que nós não podemos fazer estímulo de colágeno. Então, a região, por exemplo, aqui da testa, orbicular dos olhos. Nesses casos, onde você não pode fazer o estímulo de colágeno através dos bioestimuladores, a gente faz o estímulo de colágeno com os fios de PDO, né. Já o lifting temporal é aqui em cima, nessa região temporal, que ele suspende, né, todo o esmaço. Então, ele traciona. Mas, como eu já te disse, se essa pele não estiver muito bem preparada antes, o efeito, ele acaba sendo bem cinderela. Agora, pra ficar bom também e aguentar um pouquinho, você tem que estar com toxina botulínica, o butox. Porque ele vai ajudar a dar uma sustentação. Ao menos ele dá um ar de sustentação, porque ele te estica um pouquinho. É, na verdade, a toxina botulínica tem ainda uma certa confusão, né. Como que age a toxina botulínica? Ah, eu vou fazer botox na boca, eu quero fazer botox na boca, né. Não. É preenchimento, a gente faz na região ali onde você quer preencher ou na região de sucos, né. A toxina botulínica, nós fazemos ela mais na região da testa, na região orbicular dos olhos. Pode também estar fazendo na região do platisma, tá. Ajuda a fazer botox aqui? Ajuda na região do pescoço. Ai, que boa notícia. Vou fazer. É, esse platisma aqui, ele traciona toda a face pra baixo. Exatamente, óbvio, o seu é bem forte. Então, ele traciona toda a face pra baixo, né. Quando você aplica o botox aqui, nós temos o efeito nefertite, que a gente fala. Dá aquela afinada no osso também e ele melhora também a pele ali do pescoço. Botox, a ação dele é na musculatura, né. Então, ele age na forma muscular ali. Ele, na musculatura, ele minimiza, né, essa contração que a gente faz e aí diminui as linhas de expressões. Botox, ele, a principal ação dele é pras linhas de expressões. Ele não chega a fazer um lift. Um dia eu estava assistindo um bate-papo do Zezé de Camargo, cantor. Ele falou que ele aplica pra não deixar a pele dele quebrar. Porque depois ele falou, não tem mais jeito. Então, você pode observar que ele é bem lisinho, assim, né. Então, ele sempre caprichou muito com a toxina botulínica. Pra deixar sempre lisinho, não deixar a pele trincar ou, né. Ela fica marcada. Depois que marcou, bem difícil, né, pra você tirar toda a marca dela. A prevenção sempre é o melhor, né. Exatamente. Última pergunta. Até de uma certa forma, até nós já falamos a respeito disso. Mas vamos, eu vou perguntar. Quando começar? Em quanto, em quanto tempo, por exemplo, eu devo, depois que eu fiz uma harmonização facial, de quanto, em quanto tempo eu devo retornar à clínica? Eu acho que aí também depende de procedimentos, né. É muito, tem muito mais a ver com a necessidade. A necessidade. Então, tem gente que fala assim, ah, quando eu começar a fazer botox, né, que é a toxina botulínica? Depende. Às vezes, uma pessoa com 25 anos, ela tem muito mais linha de expressões do que uma pessoa que tá perto dos 40, né. Então, depende da necessidade de cada um. Sim. Tem pessoas que tem uma flacidez enorme, já com 30 anos de idade, tem pessoas que com 50, ela não tem tanta flacidez. Pessoas, por exemplo, que fazem atividade física bem pesada, que não tem muita massa. A toxina dura pouco. Exatamente. A toxina dura pouco. E aí também precisa complementar com o biostilulador de colágeno. Você pode perceber que as pessoas que fazem fisiculturismo, né, elas não têm gordura facial, né. E aí fica aquela pele bem fácil. Fica. Fininha. Exatamente, é. É incrível, gente. Mas, enfim, o endereço da sua clínica. Vamos deixar para o pessoal. Ó, ela foi para um congresso há poucos dias. Ela trouxe muitas novidades para a clínica, viu? Se eu fosse você, não perderia tempo. Fazer uma visitinha, marcar um horário e para ver as novidades que ela trouxe. Vale a pena. É, Tamiris, eu tô agora fazendo um processo de mudança. Eu tô fazendo a minha nova clínica. Ai, que bom. É. Com muito esforço ela tá saindo, tá ficando pronta. É um projeto já de algum tempo aí que eu tenho em mente. Sim. E ela fica na rua Jandaya, mas, gente, eu não memorizei ainda o número. Não tem problema. Mas você tem o número de telefone que dá para a gente deixar. E as pessoas podem entrar em contato também para saber das novidades que tanto que ela trouxe. Porque é uma área que está crescendo muito. A tecnologia avançou muito na área da beleza. Então, entre em contato com ela e depois você fica sabendo o endereço certinho. E daí você vai até ela, porque tem novidades, hein? Tem. Tem muita novidade nesse congresso. Eu trouxe muita coisa legal, muita novidade. Uma semana de congresso. Não foi umas horinhas de final de semana, né? Foi, foi uma semana, basicamente, aí, de muito conhecimento, muita técnica nova, né? Muita ciência. É preciso entender também que atrás de toda a harmonização, de tudo isso, ele tem muito estudo. Verdade. Tem muito vazamento científico, né? Então, a gente trouxe bastante aí produtos novos agora. Tudo o que nós queremos. Bastante coisa. Você quer deixar algum número de telefone? Vou deixar sim. É o DDD é 44, né? 9-97-61-5106. Instagram? Instagram, tá já com o nome da clínica nova. Oi, que show, gente. Eu já coloquei, já adiantei um pouquinho ali. Entra lá que você já fica sabendo de tudo. Isso. É Bioclin. Bioclin. Isso. Ai, que nome bacana, gente. É. De clínica de biomedicina. Ai, que bacana. Então, é só procurar. Querida, muito obrigada por ter vindo. Trazer os seus conhecimentos, porque é isso que nós queremos. Os conhecimentos, o que está acontecendo na área da estética. Principalmente na harmonização facial, que se fala tanto. E, às vezes, não é de uma forma tão clara para que todos possam entender. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Até uma próxima. Até. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com mais entrevistados importantes. Até lá. E aí E aí E aí E aí